Sua Santidade, o Dalai Lama, o caminho da tranquilidade. Prefácio Todos nós, seres humanos, queremos ser felizes e evitar o sofrimento. De acordo com a minha limitada experiência, se quisermos conseguir isso, é de grande valia a capacidade de cultivar e manter um estado de espírito positivo. Segundo a tradição budista a que pertenço, um dos meios mais eficazes de fazê-lo é praticando a meditação. Embora a meditação possa algumas vezes significar sentar-se em uma determinada posição especial e silenciar a mente, pode também envolver a constante familiarização com pensamentos positivos. Por isso temos o hábito de ler e recitar os textos dos livros sagrados e das orações. No correr de muitos anos, um pequeno livro intitulado Oito poemas para treinar a mente tem sido para mim uma grande fonte de inspiração. Contém muitos conselhos úteis, recomendando sempre considerar as pessoas mais importantes do que nós mesmos. Enfrentar e lutar contra as emoções perturbadoras que ponham em risco nossa paz de espírito. Abrir mão, em prol dos outros, de todos os benefícios que surgirem e assumir pessoalmente quaisquer dificuldades que ocorram. Esse livro inclui citações cotidianas selecionadas de meus próprios escritos e de trabalhos de minha autoria já publicados. Com toda a humildade, rezo para que os leitores possam encontrar nessas palavras alguma inspiração para desenvolver aquela generosa paz de espírito que é a chave da felicidade duradoura. Gostaria de agradecer sinceramente em nome dos tibetanos, expatriados ou não, aos nossos seguidores e amigos. Estamos atravessando um período de imensos sacrifícios e sofrimentos, nunca antes experimentados pelo nosso povo. O carinho, o apoio e a ajuda que as pessoas de todo o mundo, e em especial da Índia, nos tem concedido, serão para sempre lembrados e farão parte do registro de nossa história. Que eu possa ser, em todos os momentos, agora e sempre, um protetor para os desprotegidos, um guia para os que perderam o rumo, um navio para os que têm oceanos a cruzar, uma ponte para os que têm rios a atravessar, um santuário para os que estão em perigo, uma lâmpada para os que não têm luz, um refúgio para os que não têm abrigo, e um servidor para todos os necessitados. Se você quer transformar o mundo, experimente primeiro promover seu aperfeiçoamento pessoal, e realizar inovações em seu próprio interior. Essas atitudes se refletirão em mudanças positivas em seu ambiente familiar. Desse ponto em diante, as mudanças se expandirão em proporções cada vez maiores. Tudo o que fazemos produz efeito, causa algum impacto. A tarefa do homem é ajudar os outros. Esse é meu ensinamento mais constante, é minha mensagem, é minha crença. Para mim, a questão fundamental é estabelecer melhores relacionamentos, sobretudo entre as pessoas, e a forma como podemos contribuir para isso. Exílio, de alguma forma, serviu-me de ajuda. Quando, em determinado momento de nossas vidas, passamos por uma tragédia de verdade, o que pode acontecer a qualquer um de nós, podemos reagir de duas maneiras diferentes. Evidentemente, uma delas é perdermos as esperanças, ou nos entregarmos ao álcool, às drogas, ou a uma tristeza interminável. A outra opção é o despertar de nós mesmos, é descobrir uma energia que estava escondida, e passar a agir com mais lucidez e mais força. Uma grande questão sublinha a nossa experiência. Queira examinemos conscientemente ou não, qual é o propósito da vida. Desde o nascimento, todo ser humano almeja a felicidade e foge da dor. Não existem condições sociais, níveis de educação ou ideologias que alterem esse fato. Do fundo de nosso ser, simplesmente desejamos ter contentamento. Portanto, é importante descobrir o que nos pode trazer o mais alto grau de felicidade. Se existe amor, há também esperança de existirem verdadeiras famílias, verdadeira fraternidade, verdadeira igualdade e verdadeira paz. Se não há mais amor dentro de você, se você continua a ver os outros como inimigos, não importa o conhecimento ou nível de instrução que tenha, não importa o progresso material que alcance, só haverá sofrimento e confusão no compo do final. O homem vai continuar enganando e subjugando outros homens, mas insultar ou maltratar os outros é algo sem propósito. O fundamento de toda prática espiritual é o amor. Que vocês o pratiquem bem é o meu único pedido. Determinação, coragem e autoconfiança são fatores decisivos para o sucesso. Não importa quais sejam os obstáculos e as dificuldades, se estamos imbuídos de uma inabalável determinação, conseguiremos superá-los. Independentemente das circunstâncias, devemos ser sempre humildes, recatados e despidos de orgulho. Seria muito mais produtivo se as pessoas procurassem compreender seus pretensos inimigos. Aprender a perdoar é muito mais proveitoso do que simplesmente pegar uma pedra e arremessá-la contra o objeto de sua ira. Quanto maior a provocação, maior a vantagem do perdão. É quando padecemos os piores infortúnios que surgem as grandes oportunidades de se fazer o bem a si mesmo e aos outros. A agressão é uma tendência que faz parte do nosso íntimo. Por isso, temos de lutar contra nós mesmos. Homens criados em ambientes estritamente não violentos, às vezes acabam se transformando nos mais terríveis sanguinários, o que prova que a semente da mais insana agressividade mora nas profundezas de cada um de nós. Mas nossa verdadeira natureza é de modo geral pacífica. Todos nós conhecemos as agitações da alma humana, que está sujeita a imprevistos assustadores. Mas essa não é a sua força dominante. É possível e necessário dominar a agressividade. O que mais nos incomoda é ver frustrados nossos sonhos. Mas permanecer no desânimo não ajuda em nada na concretização desses sonhos. Quando ficamos assim, nem vamos em buscas dos sonhos, nem recuperamos o bom humor. Este estado de confusão, propício ao crescimento da ira, é muito perigoso. Temos de nos esforçar e não permitir que nossa serenidade seja perturbada. Quer estejamos vivenciando um grande sofrimento, ou já o tenhamos experimentado, não há razão para alimentarmos o sentimento de infelicidade. É muito importante que o homem tenha ideais. Sem eles, não se vai a parte alguma. No entanto, é irrelevante alcançá-los ou não. É apenas necessário mantê-los vivos e procurar atingi-los. A felicidade é um estado de espírito. Se a sua mente ainda estiver em um estado de confusão e agitação, os bens materiais não lhe vão proporcionar felicidade. Felicidade significa paz de espírito. Compreendo o significado de uma pessoa aberta como igual ao de uma porta destrancada. Pode ser aberta facilmente e sem problemas. Livre quer dizer o mesmo, uma pessoa livre e aberta. Quanto mais absorve novas ideias, mais se entusiasma em passá-las adiante. Dessa forma, as pessoas se ajudam mutuamente, o que é muito útil e bastante necessário, sobretudo nos dias de hoje. É através da arte de escutar que seu espírito se enche de fé e devoção e que você se torna capaz de cultivar a alegria interior e o equilíbrio da mente. A arte de escutar lhe permite alcançar sabedoria, superando toda ignorância. Então é vantajoso dedicar-se a ela, mesmo que isso lhe cause a vida. A arte de escutar é como uma luz que dissipa a escuridão da ignorância. Se você é capaz de manter sua mente sempre rica, utilizando-se da arte de escutar, não tem o que temer. Esse tipo de riqueza jamais lhe será tomado. Esse é o maior dos bens. Fale a sua verdade, seja ela qual for, clara e objetivamente, usando o tom de voz tranquilo e agradável, liberto de qualquer preconceito ou hostilidade. Que o olhar lançado sobre os seus semelhantes esteja repleto de ternura, afinal, é graças a eles que você irá chegar a Buda. É preciso compreender que a afeição de que falo é gratuita, praticada sem intenção de receber algo em troca. Não é uma questão de sentimento. Da mesma forma, dizemos que a verdadeira compaixão é livre de vínculos. É preciso atenção a esse princípio, pois ele vai de encontro à nossa maneira habitual de pensar. Não é este ou aquele caso em especial que estimula a nossa piedade. Não escolhemos esta ou aquela pessoa como objeto de nossa compaixão. A compaixão é despertada espontaneamente, é incondicional, sem qualquer expectativa de vir a receber algo em troca. E é de alcance universal. Sentir compaixão não é o bastante. É preciso agir. A ação pressupõe dois momentos. O primeiro é quando vencimos as distorções e aflições de nossa própria mente, aplacando ou até mesmo nos livrando da raiva. Esse momento é fruto da compaixão. O segundo é de caráter social, de âmbito público. Quando alguma atitude precisa ser tomada para corrigir erros nesse mundo e a pessoa está sinceramente preocupada com seus semelhantes, então tem de se engajar, se envolver. Quando estiver praticando a caridade, faça-o com alegria e com um semblante radiante. Devemos praticar a caridade com um sorriso no rosto e otimismo no coração. Quando sua ajuda aos semelhantes é fruto de motivação e preocupação sinceras, isso lhe traz sorte, amigos, alegrias e sucesso. Se você desrespeita os direitos dos outros e descuida-se do bem-estar alheio, acabará imensamente solitário. A essência de toda a vida espiritual é a emoção que existe dentro de você. É a sua atitude para com os outros. Se sua motivação é pura e sincera, todo o resto vem por si. Você pode desenvolver essa atitude correta para com os seus semelhantes, baseando-se na bondade, no amor, no respeito e, sobretudo, na clara percepção da singularidade de cada ser humano. Faça de seu corpo e de seu espírito um laboratório de experiências. Empenhe-se em uma pesquisa profunda a respeito de seu próprio funcionamento espiritual e examine as possibilidades de fazer mudanças positivas em seu interior. Nosso propósito não deve ser prejudicado pelas oito preocupações mundanas ganho ou perda, prazer ou dor, elogio ou crítica, efama ou infâmia. Se uma pessoa tem um real e profundo interesse em crescer espiritualmente, a prática da meditação é imprescindível. É a chave para isso. Somente orações ou simples desejos não influenciam de modo significativo a mudança espiritual interior. A única forma de desenvolvimento é um esforço constante através da meditação. É claro que, no início, isso não é fácil. Surgem dificuldades inesperadas, às vezes a perda de entusiasmo. Ou talvez o entusiasmo inicial seja excessivo e diminua progressivamente com o passar das semanas ou meses. É preciso elaborar uma abordagem persistente, constante, baseada em um compromisso de longo prazo. A mente pode e deve transformar-se para melhor. Pode livrar-se das impurezas que a contaminam e alcançar o nível mais elevado. Todos começamos com as mesmas aptidões, mas algumas pessoas as desenvolvem, outras não. Nós nos acostumamos com facilidade à preguiça da mente, sobretudo porque, muitas vezes, ela se esconde sobre a aparência de atividade. Corremos de um lado para o outro, fazemos cálculos e damos telefonemas. No entanto, tudo isso ocupa apenas os níveis mais ordinários e elementares da mente e oculta o que existe de essencial em nós. Uma das coisas que aprendemos com a meditação, quando mergulhamos lentamente dentro de nós mesmos, é que a noção de paz já existe em nós. Todos a desejamos profundamente, mesmo que esse desejo esteja muitas vezes oculto, disfarçado, distorcido. Se examinarmos a natureza humana com cuidado, veremos que é boa, bem-intencionada, solícita. E parece-me que hoje em dia o espírito de harmonia está aumentando, que nosso desejo de viver unidos e com tranquilidade está ficando cada vez mais forte, cada vez mais difundido. A preguiça interrompe o processo de nossa prática espiritual. Podemos ser ludibriados por três formas de preguiça. A que se manifesta como indolência, que é o desejo de adiar. A que se manifesta como sentimento de inferioridade, que é duvidar da própria capacidade. E a que se manifesta com a adoção de atitudes negativas, que é dedicar um esforço excessivo àquilo que não é virtude. Uma criança precisa crescer de modo a transformar-se em um jovem bem proporcionado. Mas esse crescimento leva tempo. Não acontece da noite para o dia. Da mesma forma, a transformação e o aperfeiçoamento da mente também levam tempo. Hoje em dia, há lugares em que se promove o crescimento acelerado de animais, como porcos, aves e bovinos, por meio de certos tipos de injeções. Depois, esses animais são mortos e consumidos. É uma prática negativa que, de certo modo, também afeta o ser humano. Quando falamos de prática espiritual, é igualmente impossível injetar certas qualidades na mente para obter sua transformação imediata. Se a pessoa tem uma base espiritual estável, não se deixará dominar pela sedução da tecnologia ou pela insanidade que é o desejo desenfreado de possuir bens materiais. Essa pessoa saberá encontrar o equilíbrio sem querer demais e sabendo valorizar o que já tem. Tenho essa filmadora, é o bastante, não preciso de outra. O perigo constante é abrir a porta para a ganância, um de nossos inimigos mais incansáveis. É aí que se deve pôr em prática o verdadeiro trabalho da mente. Quando conseguimos criar um ambiente espiritual através de rituais e obediência a certas regras, esses procedimentos têm um poderoso efeito sobre nossas vidas. Se nos falta a dimensão interior necessária para a desejada experiência espiritual, então os ritos tornam-se meras formalidades, artifícios externos, perdem o sentido e transformam-se claramente em hábitos dispensáveis, servindo apenas como passatempo. Creio que há uma importante distinção a ser feita entre religião e espiritualidade. Julgo que a religião esteja relacionada aos ensinamentos ou dogmas religiosos, rituais, orações e assim por diante. Considero que a espiritualidade esteja relacionada a aquelas qualidades do espírito humano, tais como amor e compaixão, paciência, tolerância, capacidade de perdoar, contentamento, noção de responsabilidade, noção de harmonia, que trazem felicidade tanto para a própria pessoa quanto para os outros. É por isso que às vezes digo que talvez se possa dispensar a religião. O que não se pode dispensar são as qualidades espirituais básicas. Se todos os dias nos analisarmos com cuidado e atenção, verificando nossos pensamentos, nossas motivações e suas manifestações no comportamento externo, abriremos em nosso íntimo uma boa possibilidade de fazer mudanças e de efetuar um aprimoramento pessoal. Embora eu próprio não possa afirmar com toda a convicção que tenha feito algum progresso notável no decorrer dos anos, meu desejo e minha determinação de mudar e melhorar são sempre firmes. Desde o momento em que acordo até a hora de dormir e em todas as situações da minha vida, sempre tento analisar minhas motivações e ser meticuloso e atento a cada momento. Pessoalmente, acho que isso é de grande utilidade para a minha vida. Comprometer-se com atividades virtuosas é um pouco como criar uma criança pequena. Há uma grande quantidade de fatores envolvidos e, principalmente no começo, precisamos ser prudentes e habilidosos em nossas tentativas de transformar nossos hábitos e temperamentos. Também temos de ser realistas a respeito daquilo que esperamos conseguir. Levou muito tempo para ficarmos do jeito que somos e não se mudam hábitos da noite para o dia. É bom olhar para cima à medida que se progride, mas é um engano julgar nosso comportamento utilizando o ideal como padrão. Por isso, é muito mais eficaz, em vez de alternar breves rompantes de esforço heróico com períodos de relaxamento, trabalhar com constância, como um rio fluindo em direção a um objetivo de transformação. A prática da paciência traz uma estabilidade emocional que não só nos faz mais fortes mental e espiritualmente, como mais saudáveis fisicamente. Sem dúvida, atribua a boa saúde de que desfruto a uma mente em geral calma e serena. Entretanto, o benefício mais importante da paciência consiste em sua ação como um antídoto poderoso ao mal da raiva, a maior ameaça à nossa paz interior e, consequentemente, à nossa felicidade. A paciência é o melhor recurso de que dispomos para nos defender inteiramente dos efeitos destrutivos da raiva. Pensem bem, a riqueza não protege ninguém da raiva, nem a educação, por mais talentosa e inteligente que a pessoa seja. A lei, muito menos, pode ser de qualquer ajuda e a fama é inútil. Só a proteção interior do autocontrole paciente evita que experimentemos o tumulto das emoções e pensamentos negativos. O aprimoramento da paciência requer a presença de alguém que deliberadamente nos faça mal. Esse tipo de pessoa nos dá a chance de praticarmos a tolerância. Nossa força interior é posta à prova com mais intensidade do que aquela de que nosso guia espiritual seria capaz. Em essência, o exercício da paciência nos protege da perda da confiança. A mente humana é simultaneamente a fonte e, se orientada de forma apropriada, a solução de todos os nossos problemas. Os que adquirem grande erudição, mas não têm bom coração, correm o risco de ser atormentados por ansiedades e inquietações que resultam de desejos que não podem ser realizados. Inversamente, a compreensão genuína dos fatores espirituais tem o efeito oposto. A compaixão é, por natureza, gentil, pacífica e delicada, embora também seja muito poderosa. Aqueles que perdem facilmente a paciência são inseguros e instáveis. Portanto, para mim, ser dominado pela raiva é um sinal de fraqueza. Quando educamos nossas crianças para adquirirem conhecimentos sem compaixão, é muito provável que sua atitude com os outros venha a ser uma combinação de inveja daqueles que ocupam posições superiores às suas, competitividade agressiva para com seus pares e desdém pelos menos afortunados, o que leva a uma propensão para a ganância, para a presunção, para os excessos e muito rapidamente para a perda da felicidade. Conhecimento é importante. Muito mais importante, porém, é o uso que fazemos dele. Isso depende da mente e do coração de quem o faz. Educação é muito mais do que transmitir conhecimentos e habilidades por meio dos quais se atingem objetivos limitados. É também abrir os olhos das crianças para as necessidades e direitos dos outros. Precisamos mostrar às crianças que suas ações têm uma dimensão universal e encontrar uma forma de estimular seus sentimentos naturais de empatia para que venham a ter uma noção de responsabilidade afetiva em relação aos outros. Se tivéssemos de escolher entre conhecimento e virtude, a última seria sem dúvida a melhor escolha, pois é mais valiosa. O bom coração, que é fruto da virtude, é por si só um grande benefício para a humanidade. O mero conhecimento, não. Possuir bom coração é tão importante quanto proveitoso. Imagine uma família pequena, mesmo sem crianças. Caso seus membros se tratem com carinho, cria-se uma atmosfera de paz. Se, porém, um deles se aborrece, o ambiente fica pesado e não adianta a comida estar gostosa ou o aparelho de TV ser de última geração. Lá se vão a paz e a tranquilidade. Na verdade, tudo depende mais de nosso espírito do que de nossos bens materiais. É muito triste que uma pessoa nunca tenha encontrado alguém que a amasse. Se essa pessoa pudesse conhecer pelo menos uma outra que lhe dedicasse amor incondicional, a pura combinação de aceitação e compaixão, ou se pudesse sentir-se objeto de afeição e amor, isso teria grande impacto e extremo valor para ela. Dentro de todos nós existe uma boa semente pronta para despertar e amadurecer em decorrência das demonstrações de amor. A atmosfera em que uma criança vive seu dia a dia e que é percebida por ela é um dos elementos mais importantes para determinar se a sua vida será bem-sucedida. Em uma família em que existe amor e compaixão, as crianças serão adultos mais felizes e realizados. Sem amor, toda a sua vida futura corre o risco de ser estragada, arruinada. O afeto tem, portanto, influência decisiva no desenvolvimento das crianças. Muita gratidão por ter assistido esse vídeo. Inscreva-se em nosso canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário.